Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Zé Welleson de saída? Fluminense teria interesse a mando de Fernando Diniz. E mais, João Ricardo evita o pior no empate contra o Cruzeiro. Hércules também foi destaque. Lesões preocupam no início do Campeonato Brasileiro. Reforços, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora, então, já sabe. Papou com o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Dois recadinhos rápidos aqui pra vocês. O primeiro, faltam cinco inscritos pra gente chegar na marca dos 45.300 aqui no YouTube do Expresso. Então, cuida, se inscreve no canal, pega o link desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá, que a gente precisa demais com a participação de vocês pra continuar crescendo e trazendo muito conteúdo bacana pra galera. E o segundo, galera, GolCase, cheia de produtos sensacionais pra você adquirir. Clica aqui no QR Code, mira no QR Code com o seu celular. Vai abrir lá a aba do Fortaleza no site da GolCase. E você pode usar o nosso cupom Expresso Tricolor, que vai ter um descontinho qualidade em todos os produtos do site. Cuida, cuida naquela case, naquela garrafa térmica, naquele copo térmico, bolsas, enfim, tem muita coisa bacana lá. Usa o nosso cupom Fortaleza, nossa parceria com a GolCase, que já é um sucesso, tá? Galera, vamos embora. Vamos pro vídeo sem mais delongas. Que joguinho, mais ou menos, do Fortaleza ontem. Mas pra menos, né? Porque eu vou colocar aqui uma opinião que eu não sei se ela vai ser impopular, se ela vai ser impopular, enfim, também não importa, tá? Mas o resultado foi injusto ontem, sabe? Um a um ficou barato pro Fortaleza, saiu no lucro. O resultado mais justo teria sido uma vitória do Cruzeiro. Eu sei que muita gente vai se chatear com esse meu comentário. Mas o João Ricardo operou milagres ontem. O Cruzeiro teve as grandes oportunidades de fazer um, dois, três, quatro. E o Fortaleza, apesar de ter tido uma ou outra grande chance além do seu gol, não produziu pra jogar melhor que o adversário e sair com a vitória. E isso é muito frustrante. É uma atuação do Fortaleza que quando a gente finalmente esperava que o time ia emplacar na temporada, o time tem uma atuação decepcionante. Jogou mal. Se tivesse que ter um vencedor ontem, esse vencedor seria o Cruzeiro. Mas, peraí, o João Ricardo é pago pra isso, pra defender. Mas, peraí, vamos com calma. Se a bola passa pela nossa defesa e chega até o goleiro, é porque a gente tem alguns problemas aí. Porque a bola não era nem pra chegar no goleiro. Já começa por aí, tá? Mas que bom que o João Ricardo pôde nos ajudar. Então, esse pontinho aí vai acabar sendo é comemorado pela atuação ruim que o Fortaleza teve ontem. E aí eu digo mais. Eu falava aqui, antes do jogo contra o São Paulo, perdão, que era importantíssimo o Fortaleza pontuar nessas duas primeiras rodadas, de preferência com vitórias, né? Ou vitória e empate. Por quê? Porque ele vai folgar na próxima rodada. Vai folgar no jogo contra o Criciúma, que seria fora de casa. Vai jogar a Copa do Nordeste contra o Autos, né? Então, todo o resto da galera vai jogar. Então, o Fortaleza vai ser ultrapassado. Vai cair mais ainda na tabela, tá? Então, assim, pontuar seria crucial. Conseguimos a vitória fora de casa. Estava fora da curva. Empatamos dentro de casa. Não era esperado. Mas quatro pontos. Acaba que ficou de bom tamanho pro Fortaleza ficar uma rodada atrás. E esse uma rodada atrás pode aumentar pra duas. Caso vá pra semifinal da Copa do Nordeste. E pode aumentar pra três. Ou até pra quatro. Caso vá às finais da Copa do Nordeste. Então, acabou que tá de bom tamanho esses quatro pontos aí antes desse adiamento contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, não. Perdão. Contra o Criciúma, porque ele vai jogar contra o Autos. E aqui a tabela. Só pra dar uma passada mesmo pra vocês verem, tá? Flamengo líder. Internacional segundo. Juventudil terceiro. Bragantino quarto. Aí vem Cruzeiro quinto. E o Fortaleza ficou ali na sexta colocação. Ainda jogam Botafogo e Atlético-Eoniense. Esses times, nenhum passa o Fortaleza, porque os dois perderam na primeira rodada. Isso é bom, né? Pelo menos a gente não vai ser ultrapassado por eles. Cuiabá e Vitória. O Vitória e o Cuiabá também não pontuaram na primeira rodada. Então, o Leão garantiu aí, pelo menos até o final desta rodada, né? A sexta colocação. Já vai começar a terceira rodada na sexta colocação. E pode perder posições aí. Deve perder posições, porque não vai jogar na próxima rodada. Jogo adiado, ainda sem data, para acontecer contra o Criciúma. A imprensa fez uma análise desse empate de ontem contra o Cruzeiro. E eu vou trazer aqui. Fortaleza perde a chance de embalar após empate a atuação ruim em casa pela Série A. O jogo contra o Cruzeiro em casa no Castelão era a chance do Fortaleza confirmar o bom momento. A virada de chave, que parecia ter começado diante do São Paulo, no Morumbis. Com vitória por 2x1 na estrela Série A no último sábado. Enfrentar uma equipe inferior ao time paulista e no Castelão era a chance que o Leão tinha de buscar a segunda vitória seguida e embalar para os confrontos contra Autos, Boca Juniors e Bragantino, os três em casa. Mas a vitória não veio e a equipe foi vaiada mesmo que timidamente. O empate em um com o Cruzeiro é um tropeço e coloca mais uma vez uma dúvida no momento do clube. Em campo, nesta quarta-feira, foram vistos problemas anteriores à estrela vitoriosa na Série A. Um time lento, deixando o adversário criar jogada sem marcação forte. O Cruzeiro chegou a tabelar perigosamente em muitos lances e na frente, sem a pressão ofensiva necessária quando se joga em casa na Série A. Vale ressaltar que o Renato Kaiser reestreou o camis do Fortaleza ontem, entrado no segundo tempo. O Martínez ainda não estreou, ficou no banco. A defesa esteve abaixo do que se espera, exceto o João Ricardo, que foi um estacaço troféus para o João Ricardo, porque ele foi foda ontem, fez grandes defesas. Tinga, Tite e Bruno Pacheco não conseguiram marcar o leve time do Cruzeiro. Rapaz, Tinga e Bruno Pacheco abaixo do pré-sal em qualidade de ontem. Foi horrível os dois, tá? Não vou nem falar do Tite, não. Matheus Pereira, Arthur Gomes, Malo e Ramiro ganharam a maioria dos duelos individuais. Foi triste, foi ridículo o Fortaleza, né? No meio, o Zé Wallace e o Pocahontane também não conseguiram acompanhar. Bastante apagados. E na frente, o Lucero ficou isolado. Machuca, novidade com o Estula e Pikachu foram pouco participativos. E aí as alterações do Voivoda, nenhum aprestou, né? Pedro Augusto, Sacha, Marinho, Cássio e Moisés, nenhum agregou em nada. Então, quero a tua opinião, concordo aí com a análise da imprensa. João Ricardo lamentou o resultado contra o Cruzeiro, falou que a gente perdeu dois pontos, tá? Mas, levando em consideração o que foi o jogo, eu acho que esse pontinho vai acabar sendo importante aí pra sequência do Brasileirão. Mas é claro que dentro de casa não se pode perder pontos pra Cruzeiro. Tem que ganhar, tem que ser três pontos. Principalmente que o nosso time é melhor do que o do Cruzeiro, com todo o respeito. Mas, ontem jogou mal demais, tá? Hércules também foi um outro grande destaque. Fez um golaço. Teve uma chance pra fazer 2x0, mas perdeu, né? Ali era pra um canhoto, ele chutou de direita, a bola passou raspando a trave. Poderia ter sido, então só se salvou ali dois. Só o João Ricardo e o Hércules, tá? E aí eu queria lembrar de vocês, lesões. Putz, nossa zaga, cara. Não é nem que seja lesão grave, mas esses desconfortos, pelo cansaço, fadiga muscular, tem atrapalhado o Fortaleza. Cardona e Kucevic com a mesma lesão, entre aspas, né? Que é um desconforto no DM, pra um jogo de ontem. Então, assim, complicou. Vamos ver se eles voltam aí pro jogo contra o Alto, ou quem sabe pro jogo contra o Boca, porque a gente precisa demais dos dois. E o Caleb, esse eu não preciso citar, porque a gente já sabe que segue se recuperando aí da lesão um pouco mais grave que ele tem, sem previsão, de volta, tá? Rapidinhas aqui, pra gente finalizar o vídeo. O Fortaleza ontem anunciou o Felipe Jonathan, novo reforço, a pedido do Voivoda, segundo o Marcelo Paes, retorna pra casa. Foi um videozinho muito bonitinho, com imagens dele ainda jogando pela base do Fortaleza, ainda criança, né? Então, muito legal. Seja bem-vindo, Felipe Jonathan. Jogue muita bola, viu, meu filho? Porque você vai ter a torcida do seu lado. Então, cuide. Aproveito que o Pacheco não tá jogando muita coisa, sendo bem honesto com vocês, tá a minha opinião, tá? Vocês podem até discordar. Olha, o Felipe Jonathan pode conseguir um estilado. A verdade é que o Pachequinho tá caindo um pouquinho, viu? Não tá muito legal, não, né? Outra informação aqui. O Fortaleza vai pegar o Vasco na Copa do Brasil. Jogo de ida na Arena Castelão, no dia 1º de maio, jogo da volta, no dia 22 de maio, lá em São Januário. O que vocês acharam desse Vasco da Gama? Foi bom? Foi ruim? Será que vai pegar o CRB, né? Garrapa! Bom, achei o Vasco, assim... Confesso que eu queria um adversário mais acessível. Vai ser um duelo complicado contra o Vasco. Importante que a gente consiga construir um bom placar no Castelão pra decidir lá em São Januário. Uma última informação. Chegou pra gente ontem que o Zé Wellison estaria de saída do Fortaleza para o Fluminense, a pedido do Fernando Diniz, tá? Vamos aguardar pra ver se isso procede. O mercado interno fecha amanhã. Eu, particularmente, acho que o Zé não sai. Mas eu quero a tua opinião. Ontem o Zé foi bem abaixo, tá? Mas acho que ele é uma peça importante. O Corinthians já havia mostrado interesse. Não acho que o Zé sai do Fortaleza sem tão fácil nem pra Fluminense, nem pra canto nenhum. Comenta aqui abaixo. E foco no Altos, né? Jogo domingo. E aí, meus amigos. Copa do Nordeste. Hora de virar a chave mais uma vez. Bom, moçada. Videozinho rápido. Curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o link pra mais seus estudos assistirem. Mais tarde, 9h15 da noite. Nossa live tradicional, excepcionalmente nestes horários. Somente esta semana, tá? Cola com a gente. O link já tá criado. Valeu, falou. E tamo junto! Tchau, tchau.